Galera, quando o assunto é live action e colocamos Capcom ali no meio, a gente sabe muito bem dos horrores que nós tivemos aí desde lá de trás até recentemente com as franquias Street Fighter, Resident Evil e tudo mais, né? Lá na década de 90 a gente teve aquela adaptação do Street Fighter lá com Van Damme e Cheiradão, que vocês estão ligados como é que são as coisas ali, com Ryu e Ken bandidos e muito mais. Um bom tempo depois nós tivemos ali aquela bicheira do Street Fighter, a lenda de Chun-Li, que traz a Kristen Krell, que como a nossa querida Chun-Li, aquele bison lá querendo ser amiguinho do Balrog, loiro e tudo mais, inclusive tem um jogo versus filme de Street Fighter, a lenda de Chun-Li aqui no canal, que eu recomendo demais vocês assistirem, eu vou deixar no card aqui passando pra vocês. Isso sem falar da série de filmes que nós tivemos aí, live action, né, do Resident Evil, tivemos a saga da Alice, depois tivemos aí o Welcome to Raccoon City, nós tivemos aí uma série live action também da Netflix, do Resident Evil, que convenhamos, né, meus amigos, não foram nada bem, principalmente esses últimos dois projetos que eu mencionei aqui. E recentemente, com esse boom aí do Street Fighter 6, né, muita gente empolgada com o jogo e tudo, foi revelado que a Legendary Pictures tem agora os direitos da franquia Street Fighter e eles vão produzir um live action novamente deste jogo. Saudações, Delícia Caio Nobre, bora lá comentar sobre esse assunto aqui, que é um tanto quanto delicado, a gente sabendo do histórico da Capcom aí nos seus live actions relacionados aos seus jogos, então se você tá curioso, cara, poder saber um pouco mais sobre isso, já deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não poder ver a educação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, conhece o procedimento, acesse nosso site, que é o Meolo.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias, e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas. Beleza, minha gente? Se vocês não puderem aí se tornar membros e tal, só deixa um comentáriozinho sobre o tema proposto aqui e assiste até o final, que já ajuda imensamente o nosso trabalho. Então vamo lá, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar, primeiramente, conferindo uma notícia relacionada aí a essa adaptação do Street Fighter. Tô aqui no site Event Hubs, que eu já trouxe algumas vezes pra vocês, com notícias relacionadas aos jogos de luta, né? Eles fazem uma cobertura muito legal sobre o gênero. E aí, ó, começando aqui, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo, como isso rolou e tudo mais, né? Com certas franquias como Sonic the Hedgehog e The Last of Us, aparentemente quebrando a maldição da adaptação de videogame nos últimos tempos, Hollywood parece estar explorando novas séries em potencial para dar o salto para a ação ao vivo, live action no caso. A Legendary Entertainment está desenvolvendo um novo longa-metragem de Street Fighter depois de adquirir uma licença exclusiva para os direitos do filme e do programa de TV no icônico jogo de luta da Capcom, de acordo com o novo relatório do Deadline. Nas pequenas informações que foram divulgadas até agora, todos e quaisquer projetos resultantes deste acordo serão co-desenvolvidos e produzidos em conjunto com a Capcom, que não quer dizer muita coisa, visto aí os fracassos recentes que tivemos. Então a Legendary não teria voz completa sobre o novo Street, ou seja, eles não teriam liberdade criativa total sobre o negócio, entendeu? Teria o envolvimento da Capcom também poder dar seus pitacos. A mudança não é uma grande surpresa, já que a Capcom certamente não se esquivou de fazer filmes e programas de TV de Resident Evil, junto com a decepção de bilheteria que foi Monster Hunter, que teve realmente um filme desse aí com a Mila Jovovich, que fez a saga da Hélice lá no Resident Evil, que inclusive eu não assisti, eu não tive coragem de ver esse filme do Monster Hunter, depois vocês comentem aí embaixo se vocês já viram esse filme e o que vocês acharam, se vale a pena gastar um tempinho assistindo ele, tá? Esta é, no entanto, a primeira vez que a Capcom está explorando mais o Street Fighter, desde a websérie Street Fighter Resurrection, e o fracasso absoluto de Street Fighter The Legend of Chun-Li em 2009, que nós já comentamos inclusive aqui no início do vídeo. É claro que a Capcom aproveitou a chance de fazer um filme de Street Fighter em 1994, que foi o com Van Damme e Sheraton lá que eu comentei no início do vídeo também, o que rendeu uma tonelada de dinheiro à empresa e ainda é falado hoje. Então, novamente, não é surpresa que eles queiram capitalizar a explosão de interesse gerado por Street Fighter 6. Sim, tá todo mundo empolgado pelo jogo, que chega aí já no próximo dia 2 de junho, e realmente tá todo mundo hypado com esse negócio, visto que eles têm mostrado pra gente em termos de gameplay, gráficos e tudo mais, né? Então, esse daqui realmente não é um movimento surpreendente por parte da Capcom pra eles poderem ganhar um pouquinho mais de grana aí, com esse boom que o Street Fighter deu aí, né? Graças ao 6. A Legendary também tem um histórico bastante decente com adaptações para o cinema nos últimos anos, essa aqui já é a parte interessante. Com lançamentos como Pokémon Detetive Pikachu e Duna, juntamente com projetos futuros para Duke Nukem, Mobile Suit Gundam, My Hero Academia e The Toxic Avenger, então será muito interessante ver como tudo isso muda. No entanto, há poucas informações sobre o acordo no momento e levará algum tempo até vermos o que a Legendary e a Capcom planejaram para o Street Fighter nas telonas. E de informações que nós temos, igual eles mencionaram aqui, é basicamente isso. Nós sabemos que a Legendary Pictures é a empresa que agora tem os direitos do Street Fighter para poder fazer um live action, seja ele filme, série e tudo mais, e a gente só sabe que eles fizeram esse acordo, não tem sinopse, não tem o rumo que eles vão dar para esse projeto, a gente sabe também que a Capcom está envolvida, né? A liberdade criativa não está totalmente nas mãos da Legendary Pictures, o que como eu comentei agora há pouco, a gente sabe que isso não quer dizer nada, visto os últimos projetos que eles fizeram de Resident Evil principalmente, né? Mas galera, eu trouxe aqui também, eu fiz questão, além desses filmes que eles citaram ali, Detetive Pikachu foi um filme muito bom, eu pelo menos gostei bastante, tá? Não sei vocês. Eu trouxe aqui também alguns projetos que a Legendary Pictures já produziu para a gente poder ter mais ou menos uma ideia aí da competência da empresa, né? Nós temos aqui, ó, filmes muito famosos, inclusive, muito bem falados, como O Interestelar, A Origem com Leonardo DiCaprio, que é muito bom, Batman, O Cavaleiro das Trevas, que é maravilhoso, cara, para mim é um dos melhores filmes já feitos de herói, assim, do Batman, é o meu filme favorito até hoje, Nós tivemos 300 aqui também, cara, com Gerard Butler, que é um filme foda pra caramba, Se Beber Não Case, filme de comédia e tudo, então assim, tem muitas coisas aqui no currículo da Legendary Pictures, ó, o Duna que eles comentaram ali agora também, e aí isso nos faz pensar, beleza, os direitos do Street Fighter estão nas mãos de uma empresa bastante competente que fez muita coisa boa, só que assim, eu ainda fico bastante preocupado, porque não depende apenas de estar nas mãos de uma empresa foda, entendeu? Tem que ver quem que vai fazer esse roteiro, a pessoa que vai fazê-lo, no caso, que rumo eles vão dar pra essa história, o quanto eles vão respeitar ali do material original e as adaptações que eles querem fazer também, a questão do diretor também, velho, conta muito, visto aí, né, o filme de Mortal Kombat de 2021, vocês viram a porcaria que foi principalmente na parte da direção, né, com os cortes muito esquisitos lá, algumas lutas ali ficaram mal construídas no meio do filme e tudo, então assim, apesar da empresa ser bem foda, ter muitos projetos assim que fizeram bastante sucesso, como a gente sabe, esses outros pequenos pontos que eu tô comentando aqui, influenciam bastante pra gente poder saber realmente ali que rumo eles vão dar pra esse negócio e a gente poder imaginar se vai sair alguma coisa boa ou não dali. Street Fighter, cara, é uma parada que eu acho que não é tão complexa de se fazer, eles respeitando a essência de cada um dos personagens e criando uma trama ali envolvendo o Bison e a Shadalu e tudo, seria um negócio bem legal, eles só não podem extrapolar demais e fazer que nem eles fizeram, por exemplo, lá no Street Fighter Lenda de Chun-Li, com o Bisonzão Lourão lá querendo fazer amizade com o Balrog, falando das mágoas da vida dele, não colocar um Gaia, o tipo do Van Damme ali, que ficou esquisito pra caramba, embora eu goste do trampo do Van Damme, muitos filmes que ele fez, Grande Dragão Branco, por exemplo, é uma coisa maravilhosa ali que eles fizeram antigamente, né, mas isso não exclui o fato que esse filme do Street Fighter foi uma verdadeira bomba, né, esse primeiro, embora ele seja divertido por conta das bicheiras que ele tem. Só nos resta esperar, eu fico bem reticente com relação a essa adaptação do Street Fighter aí, vamos esperar pra ver o que vai sair disso daí, e à medida que forem divulgando novas informações sobre esse projeto de live action do Street Fighter aí pela Legendary Pictures, eu vou trazendo vocês aqui pra que vocês possam ficar muito bem informados sobre o andamento desse negócio, tá? E agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido inscrito que tá assistindo agora, o que vocês acham que vai sair dessa adaptação de Street Fighter pela Legendary Pictures? Vocês acham que por estar nas mãos de uma empresa competente que teve projetos tão fodas assim, tem uma chance muito boa do negócio sair bom? Ou vocês ficam ainda assim reticentes que nem o toque? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez não se esqueça de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... Fomos, meus amigos! Fomos, meus amigos! Fomos, meus amigos!